Agora sim, tem oportunidade pra você dormir muito bem, gente. O showroom da Vila Flex Colchões tem várias possibilidades, sempre das melhores marcas. E aqui você vai encontrar o seu colchão pra chamar de seu, pra dormir bem mesmo. É verdade, Carol. Você tá procurando colchão, tá precisando trocar seu colchão? Aqui na Vila Flex você vai encontrar vários modelos pra você experimentar, pra você ver o colchão. De todos os tamanhos, Queen, King, Solteiro, Casal, Mola, Espuma, todos os tamanhos. Você vai encontrar aqui a pronta entrega, parcelado no cartão de crédito sem juros. E com atendimento especializado, Carol. Gente, isso é importante, porque de acordo com o seu biotipo, o seu, do seu marido também tem que saber qual que é o melhor colchão, né? É verdade, aqui você vai encontrar o colchão, a gente vai indicar pra você o colchão, que você melhor vai se adaptar e que vai trazer mais conforto com o melhor preço de Piracicaba. E agora tá difícil sair da cama, né? Com esse friozinho, né? É verdade, é verdade. Segundo o colchão é bem confortável. Você é, a gente merece descansar, relaxar e precisa de um colchão realmente em bom estado. Vamos falar de preço bom que também tem aqui na Vila Flex Colchões. Você tá pensando em trocar seu colchão, comprar um colchão Queen e tá preocupado que você não gosta de colchão de mola? Aqui na Vila Flex você vai encontrar colchão de espuma Queen, a pronta entrega, com o melhor preço de Piracicaba. Esse modelo é um D33 Queen da Ecoflex, da linha Hotel, com tecido bordado anti-água anti-alérgico, que custa R$ 1.390, Carol. Está na promoção essa semana por apenas R$ 1.190, é muito barato. Mas tem que falar que viu na TV Max. Mais um, Marcelo. Esse daqui é de mola, molas ensacadas, tecido com fibras de bambu, conjunto Queen também, de R$ 1.690 por apenas R$ 1.390, só na Vila Flex Colchões. Vem aproveitar, qual o endereço? Estamos na Avenida Armando Salles de Oliveira, 288, próximo do Clube de Campo. E a loja 1 lá na Vila Resende, na Avenida Manuel Conceição, número 814, próximo da Hioquim Peneus. Vila Flex Colchões, aproveite. Você merece dormir bem.